Senta, 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 tchuca Só bichoca Só bichoca Só botadão, só cadão, empurradão Coloca no cê, tá com raiva very from indica Vai, vai sentando na pica Vai rebolando na pica Se tu não gozar que cano Vai gozar na serenica Crono bravo só te larga Depois que tiver tudido Vai, vai sentando na pica Vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica Vai rebolando na pica Da Liban só te larga Depois que tiver tudido Crono bravo só te larga Depois que tiver tudido De 2017 até 2050 A nova tá na pista E aí, Bruno bravo? Tá respeitando o negócio Só botadão, socadão, empurradão Colocado na buceta com raiva Colocado, 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 colocado na buceita com raiva Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem no fuzil Eita caralho, puta que pariu Vem na pistola, vem na pistola, vem no fuzil Vai mais entrando na pica, vai rebolando na pica Vai mais sentando na pica, vai rebolando na pica Se tu não gozar que cano, vai gozar na serenica Crono bravo, só te larga depois que tiver fudida Vai mais sentando na pica, vai rebolando na pica Vai mais sentando na pica, vai rebolando na pica Da Liban, só te larga depois que tiver fudida Crono bravo, só te larga depois que tiver fudida De 2017 até 2050, não vou botar na pista E aí é Bruno Bravo, tá respeitando o negócio Então foi, pra mim você é o mais pica danado Crono bravo, tá respeitando o negócio Crono bravo, tá respeitando o negócio